Oi gente, foram homologadas ontem as 5 chapas para consulta à comunidade acadêmica para a escolha de reitor e vice-reitor da UFPE nos anos de 2019 a 2023. Eu estou aqui com o presidente da comissão organizadora da consulta, o professor Ulisses Pinheiro. Tudo bom professor? Tudo bem Elisa. Então professor, a homologação foi feita ontem das 5 chapas, amanhã vai haver uma reunião com os candidatos em relação à campanha. Quais são as principais regras da campanha que a gente pode destacar? Então, o principal motivo dessa reunião é para passar a instrução normativa que já está disponível no site da comissão, que mostra todo o procedimento que deve ser seguido. O primeiro procedimento que a gente vai fazer nessa reunião vai ser o sorteio. Sorteio o que? Da ordem da fixação dessas propagandas. Na Avenida dos Reitores, por exemplo, nós temos vários postes onde são fixadas algumas propagandas. Então, nesses postes vão ter que respeitar essa ordem sorteada amanhã junto com os candidatos. Com questão, por exemplo, de cartazes, existem normas específicas de tamanho de cartazes, onde ele pode ser fixado, nunca ele pode ser colado, para não ficar realmente uma propaganda que fique eterna ali, vários meses depois da eleição, que causa essa poluição visual. Então, existe até uma norma para retirada dessa propaganda, que, se não me engano, são em 72 horas após a eleição. Então, tudo isso está sendo regrado nessa instrução normativa que já está disponível no site da nossa comissão. Tem alguma proibição, a questão financeira, a questão dos recursos, das campanhas? O senhor poderia adiantar aqui para a gente? Claro, né? Existe uma outra instrução normativa que também está disponível no nosso site, que ela fala que o limite para o primeiro turno é até R$ 80 mil de gastos. E para o segundo turno, de R$ 40 mil de gastos. Uma coisa interessante é que essas doações têm que ser feitas por membros da comunidade. Os votantes têm que fazer essa doação. Você não pode receber um patrocínio externo. Então, isso vai ser fiscalizado e vai ser conversado com os candidatos para que a gente tenha realmente essa consulta o mais limpa possível. Tá, Aldo, meu professor, o senhor falou a questão dos mesários também. Até quando as inscrições para mesários e quais as regras? O que o senhor pode também destacar em relação aos mesários? Bom, quanto aos mesários, eu vou pedir até uma ajuda da comunidade para que se inscreva nesse processo. Está disponível também no nosso site um link no qual você entra num documento do Google Docs e você faça a sua inscrição dizendo o turno que você pretende participar, qual centro que você prefere trabalhar. E a gente precisa muito da colaboração da comunidade para isso. Então, você entra no linkzinho lá no nosso site, faz o seu cadastramento que automaticamente já vai gerar uma planilha aqui para nós e nós vamos depois entrar em contato com a comunidade para saber o treinamento, onde a pessoa vai ficar, quais dias ela pode trabalhar, se pode trabalhar no primeiro ou no segundo turno. A novidade deste ano é exatamente que vai haver primeiro e segundo turno obrigatoriamente. Então, em relação à campanha, até quando pode ser no primeiro turno e até quando pode ser no segundo turno? Bom, a campanha se inicia amanhã, na sexta-feira. Após a reunião com os candidatos, eles já podem começar a fazer suas campanhas. A consulta vai ser feita no dia 29, agora de maio, até o dia 28, às 24 horas, pode ser feita essa propaganda. E no segundo turno a mesma coisa. Está prevista para que seja feita a consulta no dia 12 e ela vai se findar às 24 horas do dia 11 de junho. Muito obrigada, professor, pelas suas informações. É isso então, gente. Quem quiser mais informações pode acessar o site da consulta para olhar as cinco chapas, os nomes, as datas e todas as regras.